Coroa em vestes cinzas, olho de alegria Em vez de pranto, vestes de louvor Coroa em vestes cinzas, olho de alegria Em vez de angústia, vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim O Senhor me ungiu para pregar Ou as novas, os quebrantados Os quebrantados de coração curado O Espírito do Senhor está sobre mim O Senhor me ungiu para pregar Está sobre ti também, meu irmão Libertação a todos os cativos Libertação a todos proclamados Oh, Jesus Porto em liberdade Os algemados Proclamado o ano aceitável O Senhor A consolar Todos os que choram E acabar com o duplo e com a dor Coroa e vestes cinzas, óleo de alegria Verde e branco, vestes de louvor Coroa e vestes cinzas, óleo de alegria Em beijão-vos, já vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor Espírito, Senhor Espírito, Senhor, está sobre mim O Senhor me ungiu para pegar Vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor Espírito, Senhor, está sobre mim Que o Senhor consola todos os que choram De acabar com o mundo e com a dor Coroa e vestes cinzas, óleo de alegria Vestes de louvor Coroa e vestes cinzas, óleo de alegria Em beijão-vos, já vestes de louvor Coroa e vestes de louvor Coroa e vestes cinzas, óleo de alegria Em beijão-vos, já vestes de louvor Coroa e vestes cinzas, óleo de alegria Em beijão-vos, já vestes de louvor Coroa e vestes cinzas, óle de alegria Coroa e vestes de louvor Coroa e vestes de louvor Vai cima, vai cima, vai cima Saindo do chão agora Celebre ao rei, exalte ao rei Move o céu com sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei Adore ao Senhor Celebre ao rei, exalte ao rei Move o céu com sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei Se necessário for Tira o pé do chão Celebre ao rei, exalte ao rei Move o céu com sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei Se necessário for Tira o pé do chão 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.